Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto bem importante, principalmente pra essa época do ano, né? Muitas pessoas já estão planejando viagens, seja de carro, de ônibus, de avião, mas muitas pessoas vão ficar muitas horas sentadas, muitas horas na mesma posição. E isso pode favorecer um problema seríssimo de saúde, né? Que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Pode acontecer uma trombose durante esse caminho, né? Vamos saber como é que a gente pode evitar, o que a gente pode fazer pra ficar bem longe desse problema? Quem vai falar com a gente é o doutor Carlos Mostestruc, é isso? Montestruc, isso. Montestruc, é com ele? Isso, Montestruc. Tá certo, cirurgião vascular. Tudo bem? Obrigada pela presença, querido. Olha, tá aí um assunto que não só muito me interessa, porque eu tô num período, né? Muito favorável pro aparecimento de varizes e problemas circulatórios de uma forma geral, mas interessa muito a gente que tá em casa. O calor em si, o fato da gente estar vivendo a época mais quente do ano, já pode favorecer, já pode piorar uma condição já pré-existente circulatória na vida da pessoa? Não, na verdade, o calor, as alterações que o calor faz, são alterações geralmente fisiológicas, entendeu? Então assim, existe realmente uma vasodilatação periférica durante os períodos mais quentes, isso uma coisa fisiológica pra quê? Pra nosso organismo tem alguma maneira de diminuir esse calor do nosso corpo. Então ele faz essa vasodilatação periférica pra ter essa diminuição do calor. Por isso que muitas pessoas percebem inchaços, muitas vezes. Percebem inchaços, mas são alterações fisiológicas, não são patológicas e elas reglidem, entendeu? Mas o calor em si pode favorecer o retorno venoso a ser mais dificultado também ou não? Não, não dificulta o retorno venoso, ele provoca, na verdade, uma vasodilatação periférica que, como eu digo, é fisiológico e melhora logo após. Passageiro. Existe alguma condição clínica, que se chama eritermalgia, que é um paciente que acaba ficando com uma pele vermelha, dolorosa, em que o gatilho é justamente o calor. Ele provoca uma vasodilatação extensa, mas isso já é uma condição patológica. Na maioria das vezes, o calor não provoca isso. Já é uma condição pré-existente que piora com o calor. Que piora com o calor. Existe essa patologia, eritermalgia. Falando especificamente da trombose, o que é a trombose venosa pra gente entender? Bom, a trombose, na verdade, primeiramente, pra falar da trombose, a gente precisa saber o que é um trombo. Que é um trombo. O trombo, na verdade, ele é um aglomerado, tá? Daqueles fatores resultantes, daquela cascata de coagulação que a gente aprende, aquela coisa chata que todo mundo dormiu, na aula, tudo, no cursinho, tudo. Associado com as plaquetas. Isso é o trombo. Ele pode ocorrer tanto nas veias quanto nas artérias. A gente tem uma ilustração aqui que pode ajudar, né? Isso. Quando ele ocorre na veia, no sistema venoso profundo, ou seja, nas veias profundas, ele pode ocorrer isso aí, tendo uma oclusão parcial ou total dessa veia. Quando isso ocorre, daí é chamado trombose venosa profunda. Tá. É uma patologia grave, né? Que pode, pode vir a se tornar mais grave, né? A grande preocupação que a gente tem, hoje em dia, é o deslocamento desse trombo provocando uma embolia pulmonar, tá? Existe um patologista alemão chamado Rudolf Virchow, que no século XIX, ele praticamente fez a teoria e ele fez, explicou as bases fisiopatogênicas da trombose, né? E ele determinou uma tríade. Essa tríade é chamada de tríade de Virchow, o que determina a trombose, que a gente tem como base hoje em dia. Estase venosa, primeiramente. Segundo, estados de hipercoagulabilidade. E terceiro, processo inflamatório endotelial. Bom, trocando em miúdos, quer dizer o quê? Trocando em miúdos, que significa o quê? Uma viagem longa, uma viagem longa, ou uma cirurgia que exige uma imobilização prolongada. Isso daí provoca o quê? Provoca uma estase venosa, que propicia o quê? Propicia a formação do trombo. E a gente consegue descobrir que tem um trombo presente em alguma veia do nosso organismo, fazendo algum tipo de exame? Como é que é investigado isso? Conseguimos. Ou a gente só descobre a partir do momento que ele se desloca e acontece a trombose mesmo? É, o diagnóstico, basicamente, ele é com a junção do clínico com algum exame de imagem. Não se dá pra ter o diagnóstico somente pela clínica. Existem alguns sinais que a gente vê clinicamente, como o sinal de Roma. Mexe, faz a dor, se flexão do paciente, do pé do paciente, ele vai sentir uma dor na panturrilha. Isso é um dos sinais clínicos. Agora, o exame que hoje em dia a gente faz pra detectar isso é o dople. O dople é um exame não invasivo, muito fácil, muito acessível. E um exame que tem uma especificidade, tem uma acurácia boa pra esse tipo de... E o trombo normalmente se forma na região das pernas ou ele pode se formar em qualquer veia do corpo? Isso, eu vou citar alguns dados. Por exemplo, a trombose venosa profunda, 80 a 95% dela ocorrem em membros inferiores. Tá. Dessa trombose que ocorreu nos membros inferiores, 25% vão ter recidiva, pacientes vão ter recidiva dessa trombose em 1 a 2 anos de acompanhamento. E o que é mais grave é o fato desses pacientes que tiveram trombose, quando não tratados, 5 a 15% acabam evoluindo pra edema agudo de pulmão, o que leva à morte do paciente. Que o edema agudo significa que o trombo se deslocou, circulou e parou ali no pulmão. Não é edema agudo, é embolia pulmonar. É edema agudo e parambolia pulmonar que provoca isso daí, que provoca esse mal-estar do paciente, falta de ar e isso pode ser fatal. Tá. Bom, realmente é uma questão muito delicada e a gente precisa atentar pra isso, né? Agora, os trombos, eles são tratáveis? A gente consegue resolver? Ah, descobri que eu tenho um trombo na perna. Eu consigo fazer com que ele seja eliminado? Ou preciso ficar acompanhando a evolução dele pra ver se existe a possibilidade de um trombo se deslocar ou não? Não. A partir do momento que se fez diagnóstico de uma trombose venosa profunda, esse paciente deve iniciar com anticoagulação de imediato. Já se preconiza o início da anticoagulação se a suspeita clínica é forte. Por exemplo, o paciente chegou, você viu o paciente tá com um edema, com uma clínica bem sugestiva, não precisa ficar aguardando os exames, né? Pode iniciar uma anticoagulação, a primeira dose, já que a suspeita é forte, porque às vezes vai ter um benefício maior pra esse paciente, já iniciando essa anticoagulação. E diagnosticado isso, é anticoagulação no mínimo por seis meses, tá? A trombose, ela é dividida em trombose proximal e distal, tá bom? A trombose proximal, ela evolui com complicações maiores e ela é mais grave, tá? Ela pode evoluir com uma síndrome, que a gente chama síndrome pós-trombótica, que causa o que? Causa o inchaço crônico, que o paciente acaba ficando pós a trombose e isso daí acaba perdurando. Tem jeitos de resolver isso. Então a gente tem que ser um pouco mais agressivo. Hoje em dia, o pessoal está sendo um pouco mais agressivo no tratamento dessas tromboses proximais. Tá, pra não evoluir. Pra não evoluir pra essa síndrome pós-trombótica. Certo. Bom, daqui a pouquinho eu quero que você fale um pouco sobre a relação trombose-varizes, qual é a propensão que as pessoas que têm já esses problemas circulatórios existentes e sabidos podem ter de ter uma trombose, tá? Mas eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom? Vamos voltar? A gente tá conversando sobre trombose. E eu deixei uma pergunta aqui, eu queria saber qual é a relação entre trombose e varizes. Tem uma relação muito estreita entre trombose e varizes, tá? Pelo fato de ser uma causa mecânica. Quando você tem as varizes, você tem o quê? Uma dilatação da veia, né? Você tem uma tortuosidade daquela veia. Isso provoca o quê? Provoca a estase venosa. Ou seja, provoca o quê? O sangue fica parado ali. Quer dizer que aquela veia já não tá funcionando muito bem. Aquela veia não tá funcionando do jeito que deveria estar funcionando. Aquele sangue parado acaba propiciando a formação de trombose. Então nós vimos isso daí na literatura, há um relato de que pacientes com varizes têm uma chance aumentada realmente de ter trombose. Não indica que todo mundo tem varizes. Ah, não, eu tenho varizes. Preciso operar porque eu vou evoluir pra trombose? Não, tem gente que tem varizes a vida inteira e não teve nenhum episódio de trombose. Mas existe realmente uma chance aumentada. São as dúvidas aqui da Nanda, né? Ela tá dizendo que quem tem vasos, com o tempo se pode virar, perdão, uma trombose. E a Lídia também tá dizendo que ela já fez uma cirurgia de varizes, vai ter que fazer outra novamente. O que ela pode fazer pra evitar a trombose? Cirurgicamente seria uma condição, né? Já que essa veia não tá funcionando muito bem. Mas existem medicações que podem acompanhá-la aí por um período pra que ela consiga evitar essa trombose? É, assim, a gente institui a medicação, o anticoagulante só é instituído. Porque um paciente que tem realmente um risco aumentado de ter trombose, não no caso das varizes, mas no caso de um paciente com uma trombofilia, por exemplo. Esse paciente tem uma trombofilia diagnosticada, existe um risco aumentar de fazer trombose. Então, institui o anticoagulante. Até porque o anticoagulante também tem os problemas da própria anticoagulação, que é o sangramento. Então tem que pesar muito bem o risco e benefício de iniciar um tratamento ou não pra isso. Sim, claro. Entendeu? Que seja esse tratamento medicamentoso, entendeu? Bom, vamos falar agora especificamente sobre viagens, né? A gente sabe que uma época muito gostosa tá chegando, mas também é uma época que inspira cuidados pra quem, de repente, já tem esse histórico. Ou pra você que nunca foi ao médico, nunca foi a um vascular, não sabe, de repente, que tem uma condição. Eu acho que isso é uma dica que todo mundo pode assumir, né? Aquela questão de não ficar muito tempo parado na mesma posição, dependendo do lugar pra onde a pessoa for, se tiver muitas horas de voo, muitas horas de carro ou de ônibus. Sempre aproveitar e fazer uma movimentação. Isso é uma dica importante que a gente pode passar? É uma dica muito importante isso aí, porque viagens longas, sabe-se que viagens a partir de duas horas, existe um risco aumentado, né? De paciente ficar imóvel, né? Aquela situação da imobilidade, né? Provoca o quê? Provoca aquela, novamente, provoca aquela estase venosa, o sangue fica parado naquela região e evolui pra trombose. E nesse caso, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode fazer exercícios, pode fazer exercícios de flexão, movimentação do pé, ponta e flex, isso, exatamente. Tá. E isso daí, basicamente... A cada duas horas, pelo menos. Isso, ou menos até, se quiser, entendeu? Por isso que nas viagens longas, às vezes, tem aquelas paradinhas, né, que os ônibus fazem, pra pessoa sair e tudo mais, até porque também ninguém aguenta ficar muito tempo assim. Quem tem pré-exposição? Outras coisas que você pode fazer também é o uso de meias antitrombóticas. Existem meias no mercado que... São as meias compressivas? Isso, são meias compressivas, tá? Que elas servem pra quê? Servem pra isso, com essa finalidade. Não só pra varizes, existem no mercado meias antitrombóticas também, tá? São pra pacientes que serão submetidos a cirurgias, pacientes, no caso, com risco aumentado pra trombose. Tá. Inclusive gestantes, inclusive pacientes que vão ficar... Gestantes tem um risco maior durante essas viagens mais longas? Precisam ter ainda mais cuidado na hidratação, na movimentação também? Tem, tem um risco aumentado, principalmente no terceiro trimestre da gestação. Terceiro trimestre da gestação, é o maior risco que tem pra evoluir pra uma trombose, né? Tá. E o que que acontece? A gente faz... Na verdade, acontece essa trombose, quanto da própria fisiologia da gestação. Então, a própria fisiologia da gestação... A gente fica bem diferente, né? É, tem que... A causa um estado, no final da gestação, de hipercoagulabilidade. Tá. Entendeu? Ou seja, fica uma coagulação aumentada. Só pra gente encerrar, me diz o que que os saltos estão fazendo aqui. Eles também são vilões nessa condição? É. O salto, na verdade, é... Existia um mito, né? Você saber se é verdade ou não. Se o salto, ele melhora a condição das varizes. É, existem estudos, realmente, que o salto pode melhorar, realmente, a situação de varizes, né? Primeiro, porque ele causa, quando você fica de salto, você acaba comprimindo a musculatura da panturrilha. Você já tá exercitando a panturrilha de qualquer forma. Você comprime a bomba muscular da própria panturrilha. Então, é bom. As duas horas que eu tô de salto aqui, tá sendo legal pra mim. É bom, é bom, sim. Então, pra as varizes... Não, vou ser. Tá certo. É, acabam. Bom, quero agradecer, então, a presença do doutor Carlos Motestruc, que é cirurgião vascular, esteve com a gente hoje, ajudando nesse assunto, que é um assunto que pode te ajudar muito durante as férias, sim. Não vamos deixar as férias virar aí uma condição, né? Que a gente não quer, né, gente? Então, vamos atentar pra nossa saúde. Obrigada pela presença aqui. Até a próxima, viu? Obrigado. Obrigado.